O médico ortopedista Rodinaldo Antônio Victuri foi enterrado na tarde desta segunda-feira aqui em Matão. Rodinaldo morreu vítima de um acidente na rodovia Vitor Maida na manhã de ontem. A caminhonete que o médico dirigia capotou na altura do quilômetro 21 próximo a Nova Europa. Rodinaldo estava sozinho e voltava de Bitinga, onde tem uma propriedade rural. A vítima teria sido arremessada para fora do veículo e morreu no local. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Rodinaldo tinha 50 anos e era irmão dos também médicos Ronaldo e Robson, filhos do famoso periquito. Rodinaldo era integrante do corpo clínico do Hospital Carlos Fernando Malzoni. O Hospital Carlos Fernando Malzoni emitiu uma nota sobre a morte do ortopedista. A nota dizia, é com profundo pesar que informamos o falecimento do médico Dr. Rodinaldo Antônio Victuri de 50 anos no último domingo 9 de outubro. Especializado em ortopedia, Dr. Rodinaldo era natural de matão, integrante do corpo clínico deste hospital há 20 anos. Neste momento de dor, o Hospital Carlos Fernando Malzoni, em nome de sua diretoria, conselho de administração, diretoria executiva, corpo clínico e funcionários, se solidariza com os familiares deste exemplar e dedicado profissional, que tantos pacientes auxiliou durante anos de exercício da medicina e que prestou relevantes serviços à nossa entidade. E o prefeito Chico Dumont decretou luta oficial por três dias em respeito ao falecimento do médico Rodinaldo Antônio Victuri. Com o decreto de luta oficial, a bandeira do município ficará por três dias, hasteada a meio mastro na sede do Paço Municipal. A nota de luta oficial foi publicada junto com o decreto no site da Prefeitura de Matão. Que final de semana, hein, Daércio? Muita violência, muita tragédia. Boa noite. Olá, muito boa noite. Hoje a cidade, de novo, como quase em todas as segundas-feiras, lamenta suas mortes no trânsito. Por circunstâncias das mais diferentes. Você tem a circunstância, por exemplo, de duas mortes na Clitobastia, já nos limites lá de Araraquara, duas moças que saíram de uma festa de madrugada e de moto bateram de frente lá no poste, ou algo que o valha, mas que disso resultou duas mortes de jovens, sempre muito jovens. Mas, em uma outra situação, e por circunstâncias absolutamente diferentes, pelo que se percebe, um acidente aqui mais próximo, e ontem à tarde, vitimando o doutor Rodinaldo, médico renomado em nossa cidade. Eu não quero comentar aqui a circunstância de cada acidente, porque cada um tem um enredo. Cada acidente tem características muito próprias. Daquilo que pode acontecer comigo, com você, com alguém da nossa família, como aconteceu com o doutor Rodinaldo, como aconteceu com essas duas jovens, eu estou falando do número de perdas repentinas no trânsito. Como se isso fosse quase que banal. Como se a gente tivesse banalizado. Sim, sentimos o impacto dos acidentes todos, das consequências, ainda mais quando há morte. Mas, de um modo geral, se eu disser a você que foram milhares de acidentes nesse final de semana, a gente, no máximo, vai achar que, bom, isso acontece mesmo. Ou seja, nós não podemos banalizar essas perdas humanas assim. É preciso tentar uma reflexão para, quem sabe, conter todos esses verdadeiros dramas. E tentar nos colocar no lugar do outro. Que é, seguramente, o melhor modo da prática do amor ao próximo. Não é só se dedicar a alguma causa ou a alguém. Mas se colocar no lugar do outro é o princípio de atos belíssimos que podemos tomar depois. Mas motivados pela sensibilização. Pelo colocar-se no lugar do outro. Eu fiquei como um pai pensando na dona Vera, no periquito, como é conhecido, os pais do doutor Rodinaldo. No lugar da doutora Fernanda, a esposa dele, do doutor Robson e do doutor Ronaldo, seus irmãos, dos familiares que devem estar sofrendo muito. Esta é uma das muitas famílias que já experimentaram essa dor terrível. Onde todos, de certa forma, morrem um pouco. E cuja sucessão nunca acaba. Refletir se o problema está nas nossas rodovias. Se está na própria tecnologia que permite veículos cada vez mais velozes. Ironicamente, a propaganda dos carros mostrando um avanço sob a forma de veículos que conseguem desenvolver altíssima velocidade. Falar com todo o garbo, com todo o orgulho, o homem fala com todo esse orgulho das 250, das 300 cavalos que estão no motor de um veículo. Até onde também, por isso que eu não quero universalizar. Eu não estou falando aqui, agora, de um, de outro acidente. Estou falando de todos. E não me atendo às razões de cada acidente, por favor. Mas, convenhamos, e saindo do caso do doutor Rodinaldo, uma fase mais adulta da vida, preocupa muito, porque o índice maior, no entanto, recai sobre esses jovens como essas duas meninas. E todo fim de semana, há casos e mais casos para serem contados. E a gente, impactando, a gente se impacta na primeira notícia e depois não pensamos, não refletimos. Aí, um amigo que sempre dizia, o melhor som que eu ouço não é da minha rádio, ele era dono de uma rádio, ele dizia, o melhor som que eu posso ouvir não é da minha rádio, ele dizia, é do meu filho, às quatro da manhã, da madrugada de sábado, quando ele chega em casa e abre a porta. Aquele barulho dele abrindo a porta é o melhor som do mundo. Porque antes disso, ele dizia, eu estava lá tentando dormir e escutava lá longe uma sirene de ambulância e pensava, meus filhos estão na rua. Até quando? E como resolver isso? Deve ser uma tarefa muito complexa. Mas, certamente, alguma coisinha a gente pode fazer. Conversar mais com os filhos, com os nossos jovens. Tentar insistir na questão da vida deles, o quanto é importante para eles próprios, mas para os familiares também. Tentar impactá-los de alguma maneira, de modo a que eles se cuidem mais, para que a gente não tenha tantos finais de semana com notícias tão trágicas desses jovens. E de outros tantos acidentes, cuja origem não é necessariamente a volta de uma festa, mas são acidentes que estão acontecendo. Por que razões? Rodovias mal sinalizadas? Negligência ao conduzir um veículo? As razões podem ser várias delas. Tentar entendê-las e fazer um grande plano nacional de contenção de acidentes me parece que é mais do que oportuno. É urgente e talvez até tardio. Boa noite.